E nós estamos, Jane, na Rota dos Tapês Orientais, aqui diretamente, Shopping Adorado. Olha, você escutou isso o ano todo, o ano todo o Morales vendendo tapês. Eu queria mostrar agora, na virada do ano, um pouquinho do Oriente pra vocês. O que o Morales ainda tem de tapês orientais aqui no estoque. Mostra aqui pra gente. Olha, imagine só esse casaque, que de manchar. Opa, mais casaque com fundo vinho. Jane, olha só, esse é o Royal Tabris Marie. Nós temos mais de 100 mil metros de tapês persa. Ao lado, aqui, ó, bidijá, sem centro. Bidijá, muito bonito também. Várias medidas. Campeão esse aqui de vendas. Esse é o que manchar, lindo esse. Olha que tom bonito, bege. As cores, o desenho. Mais casaque com fundo azul marinho. Isso aqui parece uma mesquita, né? Gente, isso aqui é o templo mesmo. Ali, ó, o desenho do templo, uma mesquita. É o cume da mesquita. Esse tapete tem mais de 1 milhão e 200 mil nós por metro quadrado. Mas eu queria... Renato, vamos dar uma parada. Vem cá, Renato. Olha pro Morales um pouquinho. Renato, vamos falar mais nessa câmera. Vamos falar outra coisa hoje? Vamos. O que você quer falar? Diga lá. Hoje eu não quero vender nada, gente. Eu não quero vender nada pra vocês. Nesta virada de ano... Sabe o que eu quero, Janinho? O que? Eu quero agradecer a você que conhece o meu trabalho. A você que levou um pedacinho do Morales. Um pedacinho do Oriente que está aí na sua casa. Um pedaço do meu trabalho, um pedaço do meu coração. Muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo por reconhecer o meu trabalho. Eu quero desejar a vocês e aos seus um ano novo cheio de realizações. Cheio de alegria e com muita saúde. Porque o ano novo, eu, você, a Jane que representa o Shopping Tour, estaremos juntos na Rota dos Tapês Orientais. Até lá, gente. Um beijão. Feliz ano novo.